Bom dia Serrinha, bom dia Bahia, coração do Brasil, estou nela viu? E aqui encontrei o Tico Campeão Brasileiro Você já sabe o que eu estou falando né? Olha, Zé Menezes, e aí Neco? Bom dia, um clima gostoso aqui em Serrinha né Neco? Isso aí, bom dia galera, estamos aqui na capital brasileira da raquejada, Serrinha As melhores e maiores raquejadas do Brasil, eu e meu amigo Papo Reto aqui É uma honra receber ele aqui, nosso caminho aqui E bater aquele velho papo de antigamente, lembrar os prêmios né? Com certeza, aquele inesquecível né Neco? Inesquecível E galera deixou Zé, o Zé Menezes chegou de madrugada, porque já arrancou o troféu Não derve aí, já tirei uma tacinha velho, mais tarde aí, estamos pegados aí Porque está chovendo, tem raquejada que não gostaria de entrar não, tem igual bota, tem medalha Bom dia pra vocês, uma quinta-feira berçada né Neco? E se liga